O que é o índice de obesidade? O que é o índice de obesidade? E a alimentação saudável está muito relacionada a uma vida saudável, porque o alimento pode ser tanto um fator de risco para a pessoa de saúde como um fator protetor. Então, esses quilinhos há mais na balança e contribuem para as doenças da atualidade, que são as doenças crônicas? Sim, eles são um dos fatores. São vários fatores que contribuem, fatores de risco para as doenças crônicas, que incluem a alimentação saudável, a atividade física, tabagismo, o excessivo de álcool e outros organismos principais. E todos conjuntamente atuam sobre isso. É importante destacar que 70% das mortes no Brasil são por doenças crônicas, e isso tanto em ricos quanto em pobres, inclusive crescendo mais entre os pobres. Então, é um problema geral da população brasileira, que é um alvo de políticas, mas também de atitudes individuais. Bom, quando a gente fala em doenças crônicas, a gente está falando da hipertensão, diabetes... Cânceres, os problemas de deslipidemia, como o alto colesterol elevado, doenças cardíacas, doenças renais. Então, há séries de doenças e todas com essa origem que são esses fatores de risco, e que tem muitas questões que são comportamentais e muitas questões ambientais também. Então, nós temos que trabalhar comportamentos, mas também um próprio ambiente protetor, que inclui regulação, inclui outras questões, mas atitudes de acesso a alimentos, possibilidades de deslocamento, de atividade física na vida corriqueira, a questão de evitar ambientes livres de tabaco, as novas legislações que, inclusive, restringem mais o tabaco, toda a questão de restringir também o acesso ao álcool, entre outras. Bom, você falou em comportamento, né? Mais da metade da população brasileira está acima do peso. É uma situação que preocupa? É muito preocupante, porque esse avanço se deu muito rápido, ao longo das últimas décadas, cresceu exponencialmente, tanto o excesso de peso quanto a obesidade na população brasileira, e com isso também vem junto todas, que a obesidade tanto é uma doença, quanto é um fator de risco para outras doenças, como essas doenças crônicas, muitas que nós citamos. Então, é um trabalho que tem que ser feito muito fortemente, não só pelo Brasil, mas é um problema, é uma epidemia mundial, pode-se dizer, e por isso a missão é alvo de políticas e de organização da própria Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, sociedades médicas, todas estão mobilizadas, inclusive da sociedade civil, para atuar sobre esse problema. Agora, a boa notícia é que a obesidade está estagnada, né? A gente pode afirmar isso? É isso, é uma ótima notícia, porque nós vimos que nos três últimos anos a permanência de obesidade tem se estacionado, e a gente continua uma ligeira elevação no excesso de peso, então, mostra que nós conseguimos já alguma coisa em termos, tanto das preocupações individuais, mas também o efeito das próprias políticas, mas que ainda tem muito a avançar, porque mais de 50% da população com excesso de peso é uma situação muito preocupante, ainda que o Brasil, comparado a alguns países, não está tão grave, como se pode comparar com vizinhos mesmo, como o Chile, a própria Argentina, com países europeus, nem se compara os Estados Unidos e México, por exemplo, tem prevalências muito maiores, mas nós temos um momento justamente que se consegue reverter esse quadro, mas dado o avanço dele, nosso principal meta atual é para estacionar aquilo que é o crescimento na população adulta, para aí sim no futuro, inclusive pelo trabalho com crianças e adolescentes que vão ser os adultos no futuro, começar a recuar com essas prevalências. Bom, se os adultos estão acima do peso, como é que está a situação das crianças? Também é muito preocupante, porque os exemplos dos adultos também vêm crescendo fortemente, tanto em crianças quanto em adolescentes, então, cada vez mais tem que ser as políticas para esses adolescentes e crianças não serem os adultos doentes de amanhã, os adultos obesos e com excesso de peso de amanhã, porque se sabe, inclusive, que aquele que a criança que tem excesso de peso é obesa, ela tem uma tendência muito maior a ser quando adulto também. Então, a hora é agora, né? Sim, para toda a população, para frear e para proteger aquela saúde dos adultos que nós temos atualmente, inclusive, nós temos que prevenir, mas ao mesmo tempo tratar, se tem 50% que já tem excesso de peso, então, todo sistema de saúde precisa se organizar para tratar isso, tratar os obesos, inclusive, por isso mesmo, existe reforço a própria, os casos extremos que são de cirurgia bariátrica, mas em dos diferentes graus de excesso de peso e obesidade, tem intervenções específicas para tratar essas pessoas, mas ao mesmo tempo trabalhar o que é mais importante, que é promover a saúde. Em vez de ser, nós não queremos cada vez mais, não ser o Ministério da Doença, mas sim o Ministério que promove a saúde. Bom, uma das estratégias, né? É um guia que vocês lançaram, né? O Guia Alimentar, você até trouxe exemplares para a gente. Enfim, o que tem nesse material? Exatamente. O Guia Alimentar, que é esse material, ele é muito importante porque ele traduz muito das mudanças que houve. Essas mudanças que nós acabamos de discutir, de aumento do excesso de pia, aumento da obesidade na população, ela traz consigo vários problemas e vários desafios que nós temos que trabalhar. E um dos problemas, justamente, é que cada vez mais vem se substituindo os alimentos naturais, características da própria cultura brasileira, do dia a dia, aqueles alimentos que nós vivemos, os alimentos da vovó, que nós sentávamos à mesa, a família toda reunida, cada vez se substitui por fast foods, se substitui por comida de conveniência. Alimento industrializado, que é mais fácil, né? Mais rápido. Exatamente. Todos esses problemas. E com isso vem todo um perfil, porque a escolha do alimento tem muito a ver com o seu perfil e com o seu modo de produção. Então, o alimento que é mais rápido, ele é o que se chama hiperpalatável, é muito fácil de comer, para ser vendido ele tem que ser mais gostoso, mas ao mesmo tempo ele tem, normalmente, muito mais aditivos, mais sódio, mais gorduras, mais açúcares, que são justamente fatores que estão, ingredientes, que em última instância também são fatores de risco para doenças crônicas. Então, traz toda essa mudança e também traz todo o modelo de produção, que um, se imaginam o que é do alimento orgânico, dos alimentos produzidos de forma natural, e outro, quer dizer, produção em alto escalo, industrialização, e todos estão ligados com um tipo de alimento. A escolha do alimento, inclusive, repercute, inclusive, naquele modelo que a população vai estar alimentando. E, nesse sentido, o guia, ele traz, ao contrário de outros guias alimentares, ele não tem um foco no nutriente, estabelecendo quantidade de gorduras, açúcares e tudo mais na dieta, proteínas, mas ele traz um foco no próprio alimento, resgatando o alimento, porque nós sabemos que a população brasileira, parte dela, 20% já se sabe, por estudos populacionais, ela consegue alcançar um padrão saudável, mas esse padrão saudável é baseado nos alimentos naturais. Então, nós queremos resgatar esses hábitos, inclusive, para isso, acho que é importante trabalhar aqui as questões de ambiente, as questões de atitudes individuais. Questões regionais também? Questões regionais, aí se remete a uma publicação acessória ao Guia Alimentar para a População Brasileira, que é essa publicação sobre alimentos regionais, que traz para cada região frutas, verduras, hortaliças, inclusive temperos típicos da população como um todo e trazendo também algumas receitas, receitas saudáveis em termos de uso de açúcar, de gorduras, uso de sal, usando esses alimentos, que é inclusive uma forma de traduzir e recuperar muito, resgatar essa cultura brasileira, estimular a biodiversidade, alimentar a sustentabilidade, inclusive uma coisa muito importante, que é alimentar circuitos locais de produção e de consumo. Porque uma das questões que é mais discutida aqui da alimentação saudável é como ter acesso. O acesso é mais fácil na medida que aquele alimento é produzido localmente, então isso estimula, inclusive, os circuitos que são de produção por agricultores familiares, ou de feiras para ter comércio local, circulando dinheiro ali de acordo com a própria cultura da região, com a realidade da região, porque se consegue ter um padrão muito saudável de alimento. Agora, como na correria do dia a dia, enfim, com o fast food que você citou, os alimentos processados, como é que a gente pode buscar um equilíbrio aí? É sempre importante, uma das orientações do guia, que se chama regra de ouro, é fazer dos alimentos minimamente processados in natura, a base da alimentação e evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. E para isso, eu quero, existe um planejamento, não é fácil, mas acho que sempre se consegue arranjar um pouquinho do dia, você se organizando no dia anterior, preparando aquele alimento, porque é muito diferente o perfil alimentar, quando você pega, por exemplo, um exemplo da classificação de alimentos, você pega um abacaxi, que é um alimento in natura, você tem um processamento, que, por exemplo, tem um abacaxi em calda, vai ser um abacaxi com água e açúcar, e no extremo do processamento, você tem pó, que tem um percentual mínimo de abacaxi, mas as pessoas, inclusive, chamam de suco de abacaxi. E nesse decorrer, se cai muito, você chega a aquelas propriedades que tem no abacaxi natural, eles vão diminuindo, então tudo isso é uma questão de planejamento. Se uma fruta, uma fruta no abacaxi, talvez não seja fácil de levar como um lanche, mas uma banana, uma maçã, outras frutas que podem ser consumidas, higienizadas, é muito mais fácil ir. E trabalhando mesmo na questão da alimentação fora de casa, que permite escolhas alimentares, que você consegue ter uma diversidade grande no cardápio, você sempre buscar. com a regra mais clara de diversificar os grupos alimentares, sempre trazer frutas, hortaliças, feijões, tubérculos, cereais, todos esses grupos, e aí ele está citado em um prato colorido, que é uma forma mais fácil, inclusive, de trabalhar isso, e valorizando muito essa questão de como se alimentar, e cada dia resgatando incríveis questões que são como sentar-se à mesa, com mensalidade, e o ato de cozinhar também, que vem sendo perdido, é muito importante. Se não tem durante a semana, no final de semana, se reúne, no feriado, exatamente. Porque estimula, inclusive, a convivência, e isso é muito importante, principalmente para as crianças, porque você tem um papel importante, naturalmente, na escola. De dar um exemplo, né? Mas lá em casa, que os pais, porque a criança, ela pode ser muito educadora da família, quando ela traz informações da escola para casa, mas também os pais têm um papel essencial disso, de envolver as crianças nesse ato, que é tão bonito que é um ato de amor, de se alimentar e preparar o alimento. Com certeza. Bem, o que mais o Ministério da Saúde vem fazendo nesse sentido? Tem toda a organização, como eu falei, de organização do próprio serviço de saúde, principalmente na atenção básica à saúde, que são os postos de saúde, as equipes de saúde da família, isso se articulando a núcleos de apoio à saúde da família, que são os locos dos nutricionistas na rede de atenção à saúde, e fazem esse apoio a toda essa rede para levar essas informações. Mas é importante que esses materiais, eles são traduzidos de uma forma muito mais simples, e por isso mesmo, assim, para a população, mas para todos os profissionais, porque o alimento é um tema transversal, que todos devem se tratar disso. Não só profissionais de saúde, inclusive nas escolas e todos os outros ambientes, mas voltando à própria questão do serviço de saúde, tem toda essa organização que vem, inclusive programas que trazem essa ideia mais ampla de promoção da saúde, que pode ser feito, como é o programa Academia da Saúde, que vincula espaços para promover atividades corporais e atividades físicas, associadas à unidade de saúde. Então, você tem, é claro, esse primeiro apelo, que é da atividade física, das práticas corporais, mas é um espaço para toda a promoção da saúde, inclusive reforçando o conteúdo de alimentação saudável, por exemplo, se você tem um grupo de hipertensos, de diabéticos, que faz atividade corporal, mas associa com isso a alimentação, que são dois fatores que caminham lado a lado, e para a população em geral, porque não precisa estar doente. A gente acha que o importante é promover a saúde e, nesse sentido, uma alimentação saudável protege a saúde dessa população. E outro ponto muito importante é na escola. Então, nós temos várias iniciativas e vale destacar. Em relação ao programa Saúde na Escola, é. Tem o programa Saúde na Escola, que é um programa, dois programas intersetoriais, que é a própria Merenda Escolar, que é a Merenda Escolar, que é um programa do Ministério da Educação, que tem todo um perfil nutricional pré-estabelecido, saudável. E é importante que, dentro do próprio processo de compras de produtos para alimentação escolar, existe o 30% que devem ser comprados, no mínimo, da agricultura familiar. Então, estimula a produção local, consumo de alimentos saudáveis locais, com perfil nutricional. E, somados a isso, nós temos o Saúde na Escola, que é uma articulação intersetorial que aproxima as unidades de saúde das escolas, inclusive, no período que as crianças e idades escolas são aquelas que mais se descolam, de certa forma, do acompanhamento do serviço de saúde. Então, traz isso para elas de acompanhamento, que vão desde fatores de saúde ocular, de alimentação, de outras coisas, mas também traz questões de promoção da saúde que são tão importantes, e trazendo outros fatores de risco na adolescência, que entra em sexualidade, drogas e álcool. Então, trazendo essa proteção mais ampla. E, por fim, tem todas as ações protetoras, que a gente vem sentando, trabalhando, no sentido mesmo de promover o acesso cada vez maior ao alimento saudáveis, e também buscando regulações que tentem barrar o acesso tão facilitado a alimentos inadequados, que também estão associados com esse risco à saúde. Bom, para a gente encerrar rapidamente, como ter acesso a esse guia? Todos esses materiais são disponíveis publicamente no site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br, disponíveis em formato PDF para acesso. Só baixar e utilizar, e acho que são instrumentos para usar no cotidiano, de todas as pessoas, professores, profissionais, e é muito importante trazer essas mensagens e incorporar isso na vida de toda a população brasileira, para que nós tenhamos uma população mais saudável e uma população mais feliz. Tá certo, então, Eduardo. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigado. Bem, outras informações em www.saude.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br TVNBR. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.